Minha amiga e companheira Deu de si a vida inteira pra cuidar de nossos filhos O caçulinha chorava, mas você não reclamava Pra correr em seu auxílio Foram tantas madrugadas, quantas noites acordada Preparando mamadeira Sem fazer objeção Entregou seu coração Assumiu sua carreira Mulher Não tem preço essa ternura Essa dor que tanto atura Essa forma de se dar Mulher Quantas vezes tão sozinha Sofre tanta ausência minha Sempre soube me esperar Mulher Criatura tão querida Dedicou a própria vida Deu carinho e deu calor Esta simples homenagem Por bravura e por coragem É presente pelo teu amor Mulher Não tem preço essa ternura Essa dor que tanto atura Essa dor que tanto atura Essa forma de se dar Mulher Mulher Quantas vezes tão sozinha Sofre tanta ausência minha Sofre tanta ausência minha Sempre soube me esperar Mulher Criatura tão querida Dedicou a própria vida Deu carinho e deu calor Esta simples homenagem Por bravura e por coragem É presente pelo teu amor A quem tá A quem tá Talvez Não tem desejo Obrigado.